Legendas por TIAGO ANDERSON 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 assim. Aqui? Tá, tem ursos aqui. Será que aqui é um bom lugar? É um bom ponto pra mim pular de paraquedas? Não. Não parece ser muito legal aqui. Vamos ver aqui então. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Ainda não decidi se é um bom ponto ou não. Eita, bom. Ah, é o Schussburger. Eu não lembro de ter chamado você. Bom menino. Bom menino Schussburger. Bom menino. Tá bom. Vamos aqui então. Esse Schussburger ainda vai me matar do coração, cara. Ainda vai me matar do coração. Principalmente quando eu ver que tem uma placa de perigo, ursos no caminho, essas coisas. Não, caramba, mano. Esses lugares são sempre umas quedas maiores do que eu imagino. E aqui? Ah, eu consigo? não, não, eu não consigo. Tá bom? Deixa pra lá, a gente vai vir por aqui. É aqui que eu decidi, aparentemente. Ah, aqui. E daí aqui? Não, não cai muito, por favor. Beleza. Eu preciso subir. Ok. Isso é um bom caminho. É um bom caminho que eu escolhi no final das contas. Ah, sobe. Ah, tem algumas árvores no caminho. Ah, não. Eu travei um negócio. Ou não. Eu não tenho certeza onde que eu tô. Ah, não. Ah, não. Pronto, agora eu consegui. Beleza. Agora eu consegui. As provisões devem estar por aí. Sim, devem estar. Tem uma patrulha da seita indo aí. Ah, é claro que tem. É claro que tem. Sim. Encontra as provisões. Sim, é claro que tem pessoal da seita aqui. Hum. Calma, Schussburger, calma. Fica comigo. Nossa, tem tudo isso de pessoas? Você tá zoando. Será que é nessa cabaninha aqui? Não. Quem que falou isso? Bom, aceita até lá embaixo. Então vamos pegar o que tem aqui. E daí a gente vai embora. Meu saquear tá cheio aqui. Ah, hum. Ah, aqui? Não, não é aqui. Mas tudo bem, eu vou pegar. Mano, quando pedirem pra mim coletar... Ups. Schussburger. Schussburger, bem que podia não deixar esses caras passar lá pra cá, né? Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. As provisões devem estar do lado de fora, Schussburger. Dá uma olhada. Não. Nossa, tem um monte de cara aqui. Beleza. A gente matou todos eles? Sim, né? A gente é foda, mano. Espólios. E meu saquear tá cheio aí com ele, espólios. Maravilha. Ainda tem sorte? Talvez tenha algum tipo de abrigo aí perto. Sabe, tipo uma escotilha. Escotilha? Tá. Ah, uma escotilha. É, eu não quero que vocês me deem spoilers, caramba. Mano, como que eu desativo os spoilers das missões? Ai, caramba, que saco. Eu não precisava da ajuda dele pra encontrar isso. Droga, isso agora tá aparecendo os comentários de qualquer vídeo no YouTube, mas que saco. Hum, é isso aqui? É, é isso aqui. Tá bom, tem gente gritando ali. Achei! E eu não precisava. Da próxima vez você não precisa me ajudar, tá bom? Ah, que cara chato. Beleza. Ah, tem mais corpos ainda que eu não peguei loot. Deixa só eu tentar ver, então, quem que é. Ah, não, isso eu não quero spoilers. Tá. Onde que tá? Onde que tem um carro aqui? Beleza, aqui. Esse cara eu não peguei. Ah, é, tá bom. Saquear tá cheio. Ah, vamos nesse carro. E daí, então, a gente libera aquele, aquele ponto que é no... Ah, aqui. No Rio Mocassim. Define isso aqui e vamos lá. Vamos lá, Schussburger. Tem mais caras pra gente matar agora. Só que isso aqui vai dar mais pontinhos e liberar mais coisa pra nós. Isso aqui já deve dar logo na... Hum, tem um lago aqui? Hum. Ah, eu já vou pra lá, mas eu preciso, eu preciso... Que boneca é aquela lá na frente? Ah, tá. É um barco da seita, provavelmente. É, eu preciso pescar pra saber o que tem aqui. Hum, o que você acha da gente pescar, vermelhão? Ah, vermelhão. É, eu acho uma boa, uma ótima ideia. É sempre muito legal pegar novos companheiros. Sim, por que não? Hum, e... Lança lenha. Chufe. A propósito, hum, eu fui... Onde você tá indo, Schussburger? Eu fui pescar, literalmente, ontem. E, cara, foi, foi uma... Opa! Foi uma, foi uma desgraça, cara. Eu não pesquei porcaria nenhuma. Foi terrível, cara. Foi terrível. Eu, a propósito, na vida real eu tô falando isso. Foi terrível. Eu não pesquei nada. Nada. Absolutamente nada. Hum, salmão último. Eita. Olha, ele é menor do que o outro. Caramba. Legal. Isso talvez dê alguma... Alguma grana. Beleza. Onde a gente tava mesmo? Vermelhão também. Vermelhão Schussburger. A gente tava indo lá, né? Tem alguma coisa... Tem algum loot aqui? Olha, legal. Eu consegui pontos de experiência com isso. Hum, alguma coisa? Um ponto de vantagem? Tá. Hum, acho que a gente tem cinco. Acho que ainda não dá pra... Acho que o negócio é segurar pra poder pegar uma terceira arma. Então, deixa pra lá. A gente não precisa gastar os pontos por enquanto. Vamos aqui, então. Vamos aqui. Acho que a gente vai estar em cima da montanha. Então, a gente vai ter... Não, 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 não. É bom. Uh! A gente vai ter uma boa visão deles. É, eu não quero destruir isso agora. Eu tô... Eu tenho outros lugares pra ir... Pra capturar e tal, essas coisas. Não, 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 não. Eu vou fazer qualquer coisa. Pelo que eu me lembro... No... Ah... Far Cry 3... Eu conseguia destruir os alarmes com... Com... Armas. Acho que eu vou tentar fazer isso. Não, não era isso que eu queria fazer. Vamos mostrar ali... Talvez eu consiga dar um tiro na cabeça desse cara e ele não cair lá embaixo pra alertar literalmente todo mundo. Ele é um sniper? É, né? Ótimo. Ótimo. Vamos agachar antes de mais nada. Não, não, não. Ok, deu certo. Aquele cara tá meio perto do alarme, então eu quero não atirar naquele alarme, pelo menos. Deixa eu ver se eu consigo nesse aqui. Tem alguém aqui? Ah... Levanta. Levanta. Não, o que eu tô fazendo? Nossa, eu não sei o que que eu fiz. Tem um que vale por dois ali. Ah tá, tem literalmente dois. Tinha um lobo ali. Ok. Dá pra você levantar, caramba? Ok. Hum... Eu vou tentar... Eita. Onde que aquele cara tá atirando? Eu vou tentar destruir aquilo... Daqui. Olha, funciona! Da hora! Legal! Beleza, beleza. Então vamos tentar vir aqui. E daí a gente destrói o outro. E depois, mesmo se a gente for visto, não tem problema. A gente solta o... O... O cheeseburger neles e tá tudo certo. Hum... Eu consigo ver daqui. Dois? Por que dois? Esse é o segundo, né? Não é porque tem dois não, né? Tá. Então... Será que eu consigo acertar daqui? Yes! Todos os alarmes desarmados! Beleza, agora é só a diversão. Mas vamos tentar fazer com alguma certa calma. Cheeseburger, chega aí, vai. Eu quero que você fique aqui perto. Esse cara, eu acho que eu consigo matar ele... Pegar ele desprevenido. Chega aqui, cheeseburger. Fica aqui perto. Ele entrou aqui? Tá. Uh! Droga! Eu ia matar ele se ele não virar. Tá. Deixa ele vir pra cá. Vem aqui, cheeseburger. Não os dois trocar água, não recebemos porra. Não temos mais fome. Droga! Droga! Maldição! Pega ele, cheeseburger! Boa! Tá bom. A gente... A gente vai começar então, agora. Não! Droga, esses lobos não! Não! Lobo maldito! Sai daqui! Sai daqui! Droga! Sobe aqui! Sobe! Haha! Esses lobos ainda não sabem subir escadas. Eu vou atacar daqui de cima, acho que é melhor... Aita, pô! O que que é isso? Não! Uh! Uh! O que que tá acontecendo? Yes! Ah, tinha um lança-coisas aqui. Eu não gosto de... Coisas que lançam coisas. Ah! Morre, maldito! Morre! Oh, finalmente! Cadê o outro? É o lobo? É, é o lobo! Quer saber? Dane-se, lobo maldito! Yes! Hahaha! Sem alarmes! Yes! Mano, que bom que eu lembrei que no... No outro Far Cry você conseguia desativar os... Os alarmes... Sem... Por que que os carros deles estão... Estão cheios de fumaça, cara? Vocês são... Vocês pilotam piores do que eu, cara? Caramba! Caramba! Yes! Eita, não fui eu. Eu não mexi em nada. 400! Não importa a causa que for, eles se consideram guerreiros. Mas não são guerreiros, eles são crianças. Você tá me chamando de criança? Não são soldados. Ah, os White Stairs, é, eles são uns bobões. Todo mundo se chama de covarde. São fortes, são fracos. Tá bom, você já falou. Tá bom, eu quero que você dane eles. Legal! Ele deve estar falando com outra pessoa, porque eu definitivamente ainda não tenho. Da hora, cara. A gente se libertou aqui, então. A gente tem mais uma base. A gente tá avançando cada vez mais. Eu acho que eu esqueci completamente de falar isso antes, mas... Os meus planos eram da gente... Depois que a gente pegasse o Cheeseburger, vir aqui pra baixo. Porque, pelo menos, a minha impressão é que são os pontos mais fáceis. Mas como aquele cara já raptou a gente... Mano, a gente já tá comprometido com essa área. Vamos terminar ela logo. E depois a gente vai pras outras. E acho que o que seria interessante, até porque provavelmente vai dar bastante pontos, é a gente ir pra esses outros pontos aqui da Jazz e do Herc. E daí a gente tenta começar a liberar mais ainda essa área. Então no próximo vídeo a gente tenta... Vamos pra Jazz Black. Que eu vou chamar pra sempre de Draw Ranger. No próximo ponto, então, a gente vai... No próximo ponto. No próximo vídeo, então, a gente vai pra... Pra... Pra serraria da... Da Draw Ranger. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, por favor, dê um comentário. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Curta a página do canal no Facebook. E até o próximo vídeo. Se você não der um like nesse vídeo, um urso diabético vai te assustar toda vez que você estiver prestes a pular de paraquedas. Você foi avisado. Tchau. 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 Tchau.